Tem um famoso baile, como é que é o baile da meio-dia? De passaporte, olha como é que eu gosto de brincar aqui. E aí galera, o que é? Agora eu vou falar em inglês, em português, desculpa. E é isso rapaziada, vou estar disputando o evento agora no final de semana, ali na Flórida. Competição que eu vou pegar de teste antes de lutar o Pan Americano, que é o meu foco maior, o Pan Mundial Nogi. A gente sempre tem algo a melhorar nas competições ali, tempo de posição, adrenalina. Sem falar que eu tô aí um ano sem competir, sem pano, desnudinho, meu foco tava sendo sempre com kimono, né? Apesar de eu estar já há muitos anos sem kimono dentro da faixa azul, mas agora é bem diferente, que é ataque de hook, né, cruzando pra dentro, animado pra caramba pra poder estar lutando nesse Open agora no final de semana. Nós viajamos aqui essa sexta-feira, tanto eu como a minha esposa Karina, que vai trabalhar lá também. Então vai ser produtivo, vai ser bacana demais. E aqui é o que eu gosto de ficar. Aqui ó, tem tipo uma feirinha, a galera vendendo aqui umas coisas ó, a galera tá sempre vendendo, livros aqui também ó, a exposição aqui é o ar livre. É, tá frio. Aqui no fundo ali tem um solzinho aqui na praça, meio vazia por conta do frio, quando tá calor aqui a galera vem, pega o sol. É, tá frio. Tchau, tchau Tá bem legal a categoria, eu tô treinando de médio E 12 dias depois eu tô treinando o Pan-Americano Sentindo que cada dia é mais pronto O mestre Murilo Santana tá me corrigindo aqui nos detalhes, né Porque praticamente o tiro kemono é totalmente outro conceito Outro tipo de linha de raciocínio, de técnico Então é bem diferente Então você tem que focar 100% pra poder tá evoluindo Tanto como ataque, defila de rio, rooks, né Outro tipo de linha de raciocínio Outro tipo de linha de raciocínio E eu gosto pra caramba, eu compito desde faixa azul no Nogi Mas eu não preciso ser um professor assim Do sem kemono assim pra poder tá me corrigindo Pra poder tá vendo onde eu tô errando, onde eu tô evoluindo Sempre procurei assim Por mim mesmo assim De tá evoluindo Nos treinos, sempre pedindo ajuda assim Aos parceiros Aos professores também um pouco, lógico que eles sabiam, né Mas não com esse foco intenso assim Tendo defesa e ataque de rio, rooks, mas eu tô evoluindo cada vez mais preparado Pra poder tá lutando na competição que for, na regra que for, cada dia mais pronto Galera que tá me ajudando pra caramba E tô muito feliz Galera que se doando ao máximo aqui Tantos competidores, tanto que vem pro Robin Que eu gosto de treinar aqui duro todos os dias Mas a galera aí é dura demais Então agradecer, né Adeus aí ao Mestrão e Murilo Por todo o suporte aqui Do nosso time Valeu É nóis rapaziada Essa visão, hein Quem cria não é criado, brilha e cria É nóis rapaziada É nóis rapaziada É nóis rapaziada Tchau, tchau. Tchau, tchau. O feijão tem uma panela de pressão no Brasil e arroz, lentilha, frango com cebola e temperada no alho, uma delícia. Isso aqui é a minha alimentação aqui diária depois das guerras aí, diárias de todos os dias aqui na academia. Peguei o segredo de licria. E aí... E aí... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, o que é Min air? Tchau? Tchau, tchau. Ok, eu vou assistir. Eu vou assistir. 4 p.m. Sim, eu vou assistir. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Para quem não sabe, eu já compito, luto no Gui desde muitos anos atrás, desde a minha faixa azul. Eu sempre gostei. E graças a Deus eu consegui me sagrar campeão no Brasil, que é o campeonato de dificilino, que é o nosso brasileiro no Gui, onde eu fui campeão da faixa azul. Adulta, faixa preta, ganho todas as faixas. Também fora do país eu tenho uma conquista que é o europeu no Gui, de marrom. Terceiro lugar também no mundial, apesar de treinando só 3 semanas, muito pouco. A quarta aí no máximo. Com os amigos aí sempre me ajudando na academia, mas graças a Deus eu sempre dei bem assim, porque eu sempre gostei. Acredito que meu jogo combina bem pro Senkemono, as minhas condições de pegada. O mais importante de tudo é procurar estar lutando bem, pra poder estar colocando as posições que eu treinei, que eu acredito que eu evoluí. Então, eu vou estar tentando o tempo de estar buscando em cima dos meus oponentes. que você sabe como é campeonato, qualquer campeonato que for. Na faixa preta, inclusive, não tem ninguém de bobeira, né? Todo mundo pronto. Então, eu vou estar focadíssimo desde o começo ao final de cada luta, pra poder estar trazendo aí um saldo positivo. Eu vou ouvir. Eu quero aqui, rapaziada, antes da viagem, se liga. Isso aí é só pra quem é cria de verdade. Já previsto esse aqui, ó. Olha o tanto de rata, ratazana, os moradores. Eu acho que eu não aperto de cara. Olha o que que apareceu pra mim. Caraca, até matéria de jornal, ó. Essa aqui é a raiva, essa aqui é o discurso. Gostei dessa mulher aqui, essa aqui é cria. É só na passada, ó. Cachou, cachou, jogou pra ela, passou. E ela acabou competindo, fazendo o gol, matando o rato. Os passaportes, olha como eu gosto de brincar aqui, ó. Anda sempre comigo aqui, ó. Eu quero ir pra Flórida e Miami. Eu estou muito animado pelo meu próximo torneio. Agora eu vou competir em um torneio antes, para o Pernambuco e o mundo também. Agora, Nogue Season, pessoal. Seguindo comigo. Meu Instagram, Natan Chuang. E eu e a minha esposa, BJJ Cria. Sim, senhor. Nós também tivemos um monte de podcast, sim. Eu preciso falar em inglês, em português, pessoal. Desculpa. Nós vamos gravar o Fabinho, né? Mas o Fabinho lá, que é cria. Tem um famoso baile... Como é que é o baile da meio-dia? É lá... Baile da meio-dia? Lá na Orlando. O treino dele é baile da meio-dia? É, que bota vários funk das antigas, a galera se amarra. Tem que num... Tem que num... Tem que num... Vamos dar um passinho de Cria. Os palo... E ai, para, pa... Escúchame, mamé, escúchame, mamé. É... Escúchame. E ai, para parece , scream liam-dia trigo e-ra... Como é, karaoke, caralho-dia, chalho-dia... on ports juntos 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 sesedirlos. Eu me abençoa o momento que vai me dar a minha estar E eu me acervo com meus passos marcos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pode ou não? Por quê? Você não arranca? Já quer edição em mim, eu estou louco. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.